Olá, sexta-feira, 2 de outubro de 2020, mais uma semana chegando ao fim, mas vamos às principais notícias de hoje e no cenário internacional, já que as notícias locais serão apresentadas pelos nossos parceiros, já divulgado, entrevistado ontem, a Life, a Informa.Life, que estará fazendo as notícias regionais, fazendo o resumo do dia. Então, vamos às notícias internacionais dos principais jornais de hoje, sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Então, depois do debate, Donald Trump testa positivo para contagiar pela Covid-19, ele e a sua esposa, e vai ficar afastado, então, alguns dias do combate para a cadeira, a reeleição. Ele que quer se reeleger, vai ficar impossibilitado de fazer a sua campanha, já que tem que cumprir a quarentena, então, de 14 a 15 dias, por conta da Covid-19, que foi confirmada, e já o próprio presidente, então, dos Estados Unidos, disse que vai fazer a quarentena, respeitar, e luta para que isso, então, passe logo, e que vai ficar bem, ele confia na recuperação, e vai ficar, então, aí, aguardando para poder voltar a corrida para a sua cadeira, então, né? Ele quer manter a cadeira como presidente dos Estados Unidos. Os outros candidatos vão aproveitar, então, para fazer a sua campanha cada vez mais forte, Donald Trump tem que aguardar, então, superar a Covid-19, testar e ver que já teve reagente, já não há mais risco de contaminação, para depois voltar, então, à batalha, ao campo de batalha, no campo democrático, obviamente, para a corrida presidencial nos Estados Unidos. E na União Europeia, continua lá um conflito entre o acordo, né, que registrou o Bredes, já saído, então, do Reino Unido da União Europeia, né, em termos de país, né, e, enfim, a União Europeia está movendo ações legais contra o Reino Unido, dizendo que algumas modificações que os parlamentares, então, lá no Reino Unido estão votando e aprovando, ferem o acordo. Vai ficar aí mais uma disputa aí entre a União Europeia e o Reino Unido por mais algum tempo, e quem sofre com isso é a população lá no Reino Unido e no entorno que fica sem saber como que vão ficar, de fato, a rotina, o dia a dia dos cidadãos, então, lá do Reino Unido. Enfim, esse é o dilema aí no mundo, no campo aí da discussão entre Reino Unido e União Europeia. E o opositor, né, falando agora da Rússia, o opositor Alexei Navalny, então, que foi envenenado e já se recupera, está na Alemanha, hoje diz que vai voltar, sim, para a Rússia e vai enfrentar o sistema. Ele disse que não tem medo, então, do Vladimir Putin e que vai voltar, sim, para a Rússia, que é a casa dele, e vai continuar o combate. O fato dele ter sido envenenado, que ele atribui isso ao governo, então, russo, ao líder russo, ele diz que vai voltar e vai lutar pelos seus ideais para que a Rússia, então, seja um país mais, na visão dele, mais coerente, então, com as leis, com as normas internacionais, enfim, seja, ter um regime mais aberto e não fechado, como vem vivendo. Vamos ver se ele não vai ser aí, na verdade, envenenado novamente, né. Bom, na Argentina, a situação lá se agrava, a crise cambial cada vez mais forte, dispara, isso tudo por conta de uma economia fraca, já que a Argentina via vivendo, e depois, com a pandemia, isso agravou ainda mais. A Argentina foi o primeiro país aqui da América do Sul a decretar o lockdown aí, completo, né, por bastante tempo, desde março até maio, depois foi flexibilizando e agora está de novo tendo que fechar tudo por conta da pandemia que se espalha. E a economia vai a reboque, então, para o fundo, né. O peso aí já está bem desvalorizado frente à moeda americana, frente ao próprio Real, que também desvalorizou frente à moeda americana, e fica aí uma crise cambial na Argentina, bastante séria, já aí com uma hiperinflação, a gente sabe que a Argentina, na década de 90, teve lá um problema também de indexação da sua moeda para o dólar, depois teve essa ruptura e foi um desastre total. Bom, a Argentina está em situação de alerta por conta, então, dessa crise cambial, que é consequência de uma economia já fraca e por conta da pandemia que vem agravar tudo. Bom, em consequência de tudo o que está acontecendo na Argentina, então, a mega empresa Coca-Cola, né, das marcas mais conhecidas do mundo, se não a mais conhecida do mundo, decidiu, então, mudar a sede de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Então, trazendo a sua sede, o seu quartel general, né, falando assim, o seu centro estratégico aqui para a América do Sul, sai da Argentina, sai de Buenos Aires e vem para o Rio de Janeiro. Então, ou seja, agravando ainda mais a crise na Argentina, a gente lamenta essa situação, mas, por outro lado, também é bom para o Brasil, né, enfim, nesse movimento econômico, uns ganha, outros perdem, é assim mesmo, mas a gente torce, então, que a economia volte a ficar forte, tanto no Brasil como também na Argentina e esse movimento seja superado. Bom, falando da Venezuela, agora a nossa vizinha, hoje ela, então, faz reclamações, o governo venezuelano, dizendo que barco militar nos Estados Unidos está se aproximando da costa venezuelana e entende isso como uma ação militar e intervencionista contra a Venezuela, né, então, os venezuelanos aí, então, muito em alerta com relação a uma embarcação militar, né, que se aproximou da costa venezuelana e já registrou o seu alerta. As autoridades, então, dos Estados Unidos alegam que essa embarcação estava em perseguição de uma outra embarcação que seria de traficantes e, por isso, essa aproximação, nada mais para além disso, ou seja, fica aí os lados, um acusando, o outro se defendendo e a gente espera que a Venezuela, então, encontre o seu caminho, o povo tem sofrido muito e que não tenha que ter nenhum tipo de intervenção, de nenhum Estado naquele país. O povo mesmo precisa ganhar as ruas, então, e lutar pelos seus direitos e colocar fim naquele regime que, de fato, está muito autoritário, muito severo e fazendo com que a população sofra cada dia. Vamos esperar ver o que acontece. A gente sabe que, na maioria das vezes, políticos, né, que ocupam o poder e têm essa visão totalitária, autoritária, né, ou seja, não larga, vamos falar assim, não larga o osso, não larga a cadeira, né, muitas vezes só mesmo com uma intervenção, mas que esse não seja o caso, que os próprios venezuelanos, então, encontrem a solução para o seu país e saiam da miséria que estão enfrentando. Voltando um pouquinho, então, agora para o cenário mais nacional, né, e falando aqui do Brasil, o Bolsonaro, então, confirmou a sua indicação para o STF, o desembargador Cássio Marques. A indicação de Bolsonaro foi bastante elogiada por todos, desde a oposição até pessoas aí ligadas ao governo, entendendo que o desembargador, então, ele é um bom nome, um nome forte, é um homem trabalhador, pragmático, né, produz bastante e bastante respeitado, então, dentro aí do meio jurídico, agradou a todos, provavelmente vai ser sabatinado pelo Senado e provavelmente deve, então, ocupar a cadeira lá, que ficou vaga, né, vai ficar vaga, de Celso de Mello, o decano, então, do STF, que está lá já, desde a indicação feita, acho que é mais de 30 anos, se eu não me engano, não, 20 anos, algo assim, para a cadeira. Enfim, então, o próximo possível ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser o desembargador Cássio Marques. Ele é nordestino, ele é do Piauí, fica aqui o registro também. Bem, ainda falando, então, do STF, foi votada e vencida a situação da venda de algumas refinarias, né, da Petrobras. Foi votado ontem, se eu não me engano, e venceu, então, a questão da venda por seis votos a quatro votos, que pode avançar, então, a venda dessas refinarias, que são oito, né, eu vou ler aqui para o espectador do Canal Plural, para que a gente, então, não erre. Landunfo Alves, na Bahia, é uma plataforma, então, um local, que provavelmente deve ser aí vendida, da Petrobras. Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, é outro local. Abreu e Lima, no Pernambuco. Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Gabriel Passos, em Minas Gerais. Isaac Sabá, do Amazonas. E Lubinor Ceará, também, lá para cima, né, e a unidade de industrialização de Xisto, do Paraná. Então, são oito aí unidades que devem ser, vamos colocar assim, ser vendidas, né, a Petrobras abrindo mão. A Petrobras diz que essas unidades são muito deficitárias, não confere mais alinhamento com a sua estratégia. Então, o governo, ontem, né, ganhou, lá no STF, por 6 a 4, a autorização para seguir com a venda dessas unidades. Falando um pouquinho, ainda, aqui, então, do Brasil, uma notícia nacional. O Pantanal continua, ainda, queimando. O combate está intenso, mas o calor está extremo. Não há previsão de chuva no Pantanal. E o Pantanal queimando, então, ainda, né, o que é muito grave. A gente já vem noticiando aqui, no canal Plural, para o nosso espectador, fazendo esse acompanhamento, já por um bom tempo. E ficamos na torcida e na cobrança, que as autoridades, então, resolvam a questão do Pantanal. Mais alguma notícia? Vamos aqui. Ah, ótimo. Ótimo, não. Triste, né, informar, mas estava esquecendo. A companhia aérea, então, dos Estados Unidos, informaram que haverá 32 mil demissões do segmento. Enfim, a American Airlines, a United, também pediram ajuda ao governo americano, para tentar manter esses colaboradores, né, desses funcionários, e aí uma demissão em massa, aí, das companhias aéreas, falando aí de 32 mil demissões. O que é bastante, porque a gente sabe que, por trás de cada colaborador, né, cada funcionário que é demitido, tem lá famílias, né, que são dependentes. Então, o número afetado é muito maior. E se esses são os números dos colaboradores diretos, que serão aí, provavelmente, demitidos, né, se não tiver uma ajuda do governo americano, imagina aqueles trabalhadores indiretos, então, para toda a cadeia. Isso tem conexão com o Brasil também, né, a aviação toda em baixa, né, essas companhias aéreas não voando mais, e chegando no ponto aí de crise, e severa crise, afeta também o Brasil por conta aqui da Embraer, né, que é uma empresa que exporta aviões aí comerciais, né, para essas companhias que fazem depois os voos de média e curta distância. Então, acaba afetando aqui também o Brasil, é importante estar atento aí às informações internacionais, porque nós não vivemos numa ilha. Bom, o banhado, agora falando bem local, né, respeitando aí o conteúdo que vai ser trazido pela Life, aqui para nós, né, do Plural Notícias, mas entrando um pouquinho, porque o banhado é uma campanha que a gente está fazendo já há muito tempo, pedindo para que o banhado, então, viva, né. Então, hashtag banhado vivo, nós vamos continuar noticiando aqui, o banhado tem queimado todos os dias ainda, as autoridades não tomaram providência, o que é muito triste, porque acaba com esse bioma que é importante, que é o cartão postal da cidade de São José dos Campos e o banhado que se estende por todo o Vale do Paraíba, não só aqui em São José dos Campos e tem tido problemas, sim, em todos os municípios. Então, a nossa campanha, a nossa luta para que as autoridades intervenham nessa situação, combata o fogo criminoso, né, e o fogo também que às vezes acontece de forma espontânea, que é muito rara, tá, muito rara. Tem gente que ali tem o fenômeno das turfas, de fato existe, mas não é turfa que está queimando. Enfim, fica a nossa campanha, então, para que isso seja solucionado. Essas foram, então, as manchetes de hoje, as principais manchetes internacionais, trazida aqui para você, espectador do canal plural, você que precisa participar conosco, dê sugestões, faça a sua indicação, faça a sua crítica, faça a sugestão de pauta, de programação, entre em contato conosco, não deixe de participar na TV comunitária de São José dos Campos, porque assim a gente faz um município melhor, uma região melhor e um país melhor, e, consequentemente, também, o mundo melhora. É com ações locais que você acaba melhorando a vida de todos. Então, participe conosco. Não deixe de curtir a nossa página lá no Facebook, canal no YouTube, o Instagram, também de acompanhar a nossa programação dentro da TV a cabo, Net Claro, sintonizando o canal 3. E, em breve, também estaremos na Vivo Fibra para você, nosso espectador, aumentando o alcance e aumentando aí também a informação importante para todos nós. Nós voltamos, então, segunda-feira. Desejamos um ótimo final de semana, que vai continuar muito quente, já passou aqui no nosso quadro. A previsão de chuva é só para o domingo, mas a gente sabe que a chuva é aquela chuva que vem forte, com pancadas, depois o sol volta a brilhar, não atrapalha em nada a nossa vida. Então, vamos também torcer para que chova, porque está precisando muito. Mais uma vez, reforçando aqui a parceria com a Life, a Life que vem somar com o Canal Plural, trazendo bom conteúdo aí da cidade, da região. E sejam bem-vindos, obrigado por fazer parte conosco e vamos em frente, fazendo cada vez mais um Canal Plural interessante para você, nosso espectador. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.